Grande notícia para o ensino técnico brasileiro. Presta atenção que você vai gostar. Hoje o Congresso Nacional aprovou o Projeto de Lei 6494 de 2019 de autoria do então deputado federal e meu irmão João Campos, que vai fortalecer o ensino técnico em todo o Brasil. Primeiro, vai permitir que os estudantes que já tenham cursado uma disciplina no ensino técnico possam aproveitar os créditos no ensino superior. Então, se você cursou técnico em edificações e já pagou o cálculo 1, não vai precisar pagar o cálculo de novo se quiser ser engenheiro civil. Um outro ponto importante, criar um sistema nacional de avaliação do ensino técnico, como já existe hoje para o ensino superior. Então, antes de entrar no ensino técnico, você vai saber se aquele curso é o melhor na sua região, no seu estado, no seu município. E para terminar, outro ponto muito importante é que vai permitir que os estudantes de cursos técnicos possam ser contratados como jovens aprendizes. E eu fico muito feliz de participar dessa conquista da educação e do ensino técnico como coordenador para o ensino profissional e técnico da Frente Parlamentar Mista da Educação. Tamo junto para defender o nosso ensino técnico e a nossa educação.